A época balneária acabou, mas continuam a existir acidentes nas praias. Em Alcobaça, um jovem desapareceu numa praia não vigiada. Foi a meio da tarde deste domingo que o alerta surgiu. Um jovem de 23 anos, de nacionalidade ucraniana, desapareceu no mar enquanto nadava. Tudo aconteceu na praia não vigiada do Valfurado, em Alcobaça. Depois de uma pausa, durante a noite, esta manhã, as buscas foram retomadas. São vários os meios envolvidos nas buscas do jovem. A Autoridade Marítima informa que as operações estão a ser coordenadas pelo Capitão do Porto e Comando Local da Polícia Marítima da Nazaré. Por via marítima, há também uma embarcação da Estação Salva-Vidas da Nazaré e o navio da Marinha Portuguesa. Por terra, encontram-se elementos do projeto Sea-Watch, da Polícia Marítima e da GNR. Está ainda prevista a ajuda de uma aeronave da Força Aérea Portuguesa para apoiar as operações. O gabinete de psicologia da Polícia Marítima também foi ativado para apoiar os familiares da vítima. Mais a norte, também numa praia não vigiada, este domingo, dois banhistas foram resgatados depois de terem sido arrastados por agueiros na Praia do Cabedelo, na Figueira da Foz. Apesar da época balnear já ter terminado, as autoridades recomendam especial atenção em locais sem vigilância.